Peraí, quem ela tá tentando enganar Mostrando esse sorriso falso só pra disfarçar No meio da boate toda produzida pra impressionar Mas quem ela tá tentando enganar Foi só me ver, sorriso sumiu, a postura caiu Veio me contar que tava arrependida Mas não era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde, mas percebeu Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro bola, lápis de olho é certeza Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro bola, lápis de olho é certeza E foi só me ver, sorriso sumiu, a postura caiu Veio me contar que tava arrependida Mas não era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde, mas percebeu Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro bola, lápis de olho é certeza Que hoje o choro bola, lápis de olho é certeza Maquiagem não desfaça a tristeza 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 Maquiagem não desfaça a tristeza